Alma Cansada Alma Cansada Não Desespere Espera Em Deus Espera Em Deus Espera Em Deus E No Seu Poder Oh, Alma Cansada Espera Em Deus E No Seu Amor Vem, Alma Cansada Espera Em Deus Confia Somente No Seu Poder Alma Cansada Os Teus Lamentos Não Resolverá A Hora É Triste Com Fé Insiste Deus Te Ouvirá Se Teus Lamentos Trazem Tormentos Que Fazem Chorar Deus Te Chama Agora Oh, Vem Sem Demora Em Paz Descansar Oh, Alma Cansada Espera Em Deus E No Seu Amor Vem, Alma Cansada Espera Em Deus Confia Somente No Seu Poder Oh, Alma Cansada Ele Oh, Alma Cansada Espera Em Deus Confia Somente No Seu Poder Vem, ó alma cansada